Boa tarde a todos, eu sou Lorenzo, da Itália, e meu colega Guilherme vai ler a minha apresentação para vocês, e obviamente eu estou disponível aqui para ajudar vocês em qualquer pergunta, obrigado. Bom, o nome dele é Lorenzo, ele é da Itália, e vai falar um pouquinho para vocês aí sobre as novidades da wireless, e eu vou ser somente o Google Translator aqui. É humano. Os principais Ix do mundo, Estados Unidos, Amsterdã, Itália, e Holanda, Amsterdã. Ano passado, completou 10 anos como provedor wireless, bolinho. Aqui é onde a cidade dele, lá onde ele trabalha, onde ele mora, chama-se Grosseto, é uma cidade ali na região da Toscana, bem pequena. 70 mil pessoas, então é uma cidade bem pequena também, mas bem bonita. Dá trabalho, não é? Difícil trabalhar em um lugar assim, não é? A Roça, na Itália. Bom, ele se auto-intitula um entusiasta da Microtec, como muitos aqui, eu acho, também. Mas, além de um entusiasta, ele é um evangelista microteano. E, em 2016, ele fundou um projeto chamado Rooting Wireless Academy, que equivale a uma ONG para training partners, e a ideia desse projeto aí é trazer treinamentos de alto grau de qualidade, mas de forma gratuita para aqueles que precisam. Ele tem sempre uma dedicatória a um amigo dele, que faleceu aqui, então, todas as apresentações ele dedica a esse amigo. Bom, a gente vai falar nessa apresentação do novo pacote wireless, algumas novidades interessantes que foram adicionadas recentemente, desde a versão 637. Desde a versão 637, ocorreram novidades bem interessantes, como essas que estão listadas aqui, a configuração do DFS, o background scan, alguns recursos extra da parte de scan de wireless, e a função repeater também, e as novas interfaces wireless virtuais, e alguns novos recursos. Então, quem tiver interesse em dar uma olhada nesta apresentação, foi uma apresentação que ele fez lá em Milão, no começo do ano, aqui estão os links, e vocês vão encontrar referências sobre essas novidades introduzidas desde a versão 637.5. Bom, mas, nessa apresentação, a gente vai falar também de novos recursos, novos recursos introduzidos agora, recentemente mesmo, na versão 640 e as últimas. E esses recursos são o NV2, e o recurso de sincronização de APs via NV2, usando TDMA. E outras coisas mais. Bom, o NV2 Downlink Ratio é um novo recurso introduzido bem recentemente na versão 6.40, e ele vai permitir que vocês possam ajustar proporcionalmente o ratio, a proporção de tempo alocado para download e upload dos APs para as estações. Esse recurso pode ser configurado de duas formas, estático ou dinâmico. Então, você pode usar o modo dinâmico ou o modo estático fixado, um valor. Onde que está esse novo recurso? Lá na aba do NV2. Lá na aba do NV2, a gente já tem aí uns campos novos que abriram, e permite a gente modificar exatamente esse modo, esse modo aí, e aqui determinar o Download Rink Ratio, que é um valor percentual. Certo? Isso. Bom, o que a gente ganha com esse novo recurso? O que esse novo recurso traz? Ele vai permitir que a gente aloque mais tempo de download para as estações. Ou seja, a gente vai aproveitar melhor os time slots e prover mais tempo de uso da Wires para o download, ao invés do upload. Consequentemente, a gente vai ter mais bandwidth disponível para os clientes. A gente tem uma forma de aumentar a capacidade daquele mesmo equipamento que está ali, aumentar a capacidade de download dele para os clientes. Bom, o valor padrão inicial é 50%. Lembrando que aqui a gente tem um valor que é percentual. certo? Então, o valor default é 50%, que é o que ocorre na Wires naturalmente até o presente momento, sem o uso desse Download Rink Ratio da MicroTik. O valor mínimo é 20% e o valor máximo é 80%. Mais uma vez, a observação é que esses valores são percentuais. Bom, existe também uma configuração de Uplink Ratio. Também está disponível caso você queira inverter o cenário, na verdade. Se você quiser aumentar o valor de tempo para o Uplink. Então, você vai ter uma proporcionalidade calculada automaticamente pelo HouterOS. Então, se você determinou um valor de 70, vai sobrar 30 para o Uplink e vice-versa. Então, ele automaticamente calcula a disponibilidade restante, com base no que você setou lá de valor fixo. Bom, e aí o Downlink, pelo outro lado, é exatamente o valor fixado para Download. É um valor fixo, não é dinâmico. E aí a gente pode setar valores entre 20 e 80. E aí, da mesma forma, opostamente, falando com relação ao Uplink Ratio. Da mesma forma, essa proporcionalidade vai ser calculada. E aí a gente vai ter isso feito também automaticamente pelo HouterOS. Bom, então, para criar uma proporcionalidade agora de Download, por exemplo, fixado, a gente tem um exemplo aí onde o valor fixado foi para 70% do tempo dedicado para Download. Então, esse é um valor interessante. A gente rodou vários testes, vários testes. E, logicamente, a gente não pode determinar que esse é o melhor valor. Mas esse é um valor que rodou muito bem. Até um pouquinho mais, a gente chegou a chegar a 75% como um valor muito bom. Então, mas façam seus próprios testes, porque isso pode variar de cenário para cenário. Então, como a gente falou, esse recurso permite que o AP defina dinamicamente o time de lote. No caso aqui do Dynamic Link, ele define esse valor dinamicamente, ao invés de estático. Então, nesse caso aí, quem vai definir é o HouterOS com base na demanda de cenário. Se o cenário for um cenário muito variável, que você não tem tanta prioridade para uma ou para outra, que possa variar, você pode usar o modo dinâmico ao invés do modo estático. Bom, só que se o cenário ficar muito saturado, completamente saturado, ele vai utilizar o valor especificado lá no campo do Download Link Creation. A gente tem um valor que é determinado aqui, mas se você estiver operando no modo dinâmico, ele vai calcular isso dinamicamente até que o cenário fique totalmente saturado e aí ele tenha que adotar um valor fixo. Está na outra tela. Então, está. Isso. Beleza. Bom, e aí exemplo na vida real. Como a gente falou, a gente fez vários testes, rodamos vários testes para se chegar em alguns determinados valores, visto que, no momento que a gente entrega a banda para uma só estação, é muito simples, a gente consegue muita taxa. A gente começa a perder muita taxa quando começa a adicionar usuários, principalmente na questão do NV2, usando o NV2, porque o NV2, ele cria um time slot e ele divide o tempo de uso pelas estações de forma igual. Então, também é uma recomendação que a gente não mescle muitos clientes de valores de planos muito diferenciados na mesma célula, porque os usuários que têm planos muito altos vão ter dificuldade de atingir banda por conta da quantidade de usuários que tem naquela célula. Bom, então, o que acontece? Esses fatores que levam a essa degradação da performance são exatamente estações que estão posicionadas em distâncias diferentes. A existência de diferentes data rates que podem ser atribuídos dinamicamente para cada uma das estações. Interferência também conta bastante, é um dos fatores mais degradantes da wireless. E o tempo perdido para gerenciar o time slot das estações. Então, como eu falei, quanto mais estações, mais tempo a gente vai perder para exatamente gerenciar o time slot. Bom, e chegando aí no que finalmente importa, são os testes feitos em cenários grandes, com mais de que um, dois, três, quatro usuários conectados simultaneamente, que é o que eu acho que todo mundo tem mais interesse, um cenário multiponto. Até porque o cenário ponto a ponto, eu acho que muita gente já domina, controla muito bem, consegue taxas boas. Eu acho que o que pega mais, de fato, é em cenários multiponto. Bom, aqui tem uma sequência de slides que a gente testou, utilizando o protocolo N, a partir de um AP configurado em multiponto, e inicialmente com uma estação, usando dual chain, e protocolo N conectado CE. Então, em 2.4, 2.4, ok? Então, a gente conseguiu aí 127 megas de throughput real. Uma estação. Uma estação, isso. Bom, e como chegamos em 9, a gente conseguiu ainda manter uma taxa relativamente alta. Eu acho que é bem interessante, uma taxa de 80 megabits. utilizando o dynamic downlink de 50. Utilizando o download link de 50. Não é tão ruim, mas... vamos ver o que dá para fazer. Quando a gente alterou para a fixed, com as mesmas 9 estações conectadas concorrentemente, a gente conseguiu aí um incremento significativo de aproximadamente 30% de taxa extra. Então, saímos aí de 85 para 106 megabits de taxa no equipamento. Simplesmente pelo fato de a gente ter mudado essa configuração. Nenhum tipo de alteração foi feita física no equipamento. Alteração de antena, de potência, ou nada do tipo. A gente simplesmente ajustou esse parâmetro aí para que o AP dedicasse mais tempo para o download do que para o upload. Então, como eu falei também, tentem ajustar isso manualmente, com muita paciência, porque chega um determinado momento que você começa a ter perdas. Realmente, apesar de ter taxa, você vai começar a ter perda, vai começar a ter latência alta. Então, procurem um ajuste que seja mais razoável para o seu cenário. A gente chegou num valor bom com 70. E aqui estão os screenshots dos labs que a gente fez. Então, depois de se fazer esse ajuste em todas as situações, a gente conseguiu subir a taxa de 85 para 106 megabits de consumo. Aumentando para 80, a gente conseguiu aumentar muito a taxa, com relação ao cenário original, mas, como eu falei para vocês, a gente não conseguiu muita estabilidade. Apesar de, depois de um bom tempo, a gente analisando, começou a estabilizar mais. Mas eu creio que um cenário crítico de ambiente externo, talvez não consiga muita estabilidade. Mas, como vocês podem ver, a taxa sobe demais. Quanto mais tempo você vai dedicar para o download, lógico, a taxa sobe mais. Então, a gente saiu originalmente de um AP padrão com nove estações conectadas de 85 megas para 125 megas. E aqui os testes feitos com o último ajuste de 80% de downlink ratio. A gente teve que usar um bound ali porque a gente estava com a interface fast conectada. Não deu para testar. Bom, então, está aqui os resultados resumidos. Uma estação com download rate dinâmico, de 50, 127, uma estação. Com nove estações no modo dinâmico, 80 megas. Nove estações, fixa de rate 70, 106 megas. E nove estações, fixado em 80%, 125 megas. Então, o que acontece? Comparado com o teste para um usuário, é como se a gente não tivesse tido nenhuma perda. A gente conseguiu manter a mesma capacidade do ambiente multiponto comparado a um único cliente. até nove estações. Lógico que, a partir daí, isso pode... Comparado ao teste inicial, a gente teve quase 50% de ganho comparado ao valor default, ao valor default utilizado. Bom, o segundo recurso introduzido também, através daquele mesmo menu, foi a sincronização de AP utilizando o DNV2. ele vai traduzir para mim. Esse ambiente, esses seteis, são prontos para usar na produção, e eu estou usando na produção, então, vocês estão livres de experimentar e encontrar o certo seteis para o seu cenário. Ele falou que todos esses recursos que a gente mostrou até agora, já estão em funcionamento, têm um bom retorno, está funcional, ele usa em ambientes de produção dele próprio, e recomenda somente um pouco de cautela na hora de efetuar os testes, antes de definir um valor ideal para vocês. Então, este recurso já está disponível, vocês podem utilizar a qualquer momento que vocês queiram, depois que vocês acharem os valores adequados, mais adequados para vocês. Sim, sim. Bom, outro recurso introduzido, nessa versão 6.40, foi a sincronização de AP usando o NV2, ou TDMA. Porém, leiam aqui claramente que isso é um recurso experimental. Ele ainda precisa de desenvolvimento da própria microchic, certo? Mas ele já é real, já existe, e ele tem algumas vantagens interessantes de que quando a ferramenta estiver 100% funcional e operacional, realmente vai ser um salto de qualidade interessantíssimo para todos. Bom, foi introduzido na versão 6.40, e este recurso permite a gente utilizar múltiplos APs coexistindo sobre a mesma frequência, sem a criação de muita interferência. Na verdade, a ideia, o objetivo é evitar a interferência causada entre APs que estão transmitindo na mesma frequência. E ele listou como um dos recursos mais desejados e pedidos nos fóruns, enfim, para os usuários do router OS. A grandíssima vantagem desse recurso que foi introduzido no microchic, no router OS, é que ele não precisa de GPS, pessoal. Ele não precisa de GPS. Então, isso aí realmente foi um diferencial muito grande com relação a qualquer outro fabricante. Bom, como que funciona? Esse recurso de sincronização, ele vai sincronizar APs que estão na mesma frequência utilizando o NV2, isso é importante lembrar, tem que ser microtique, tem que estar rodando o NV2, tem que estar na mesma frequência. E mais, tem que ter também uma senha de sincronismo. Essa senha tem que ser pré-ajustada entre todos os APs que vão ser sincronizados a partir de um AP master. Bom, e aí, o que acontece? em ambientes que a gente tenta trabalhar e não consegue, devido à escassez de canais, você pode escolher o melhor canal para um AP e pode escolher esse mesmo canal para mais de um AP utilizando esse recurso. E aí, você vai ter mais ou menos um cenário parecido com esse, onde você vai ter o uso da mesma frequência para mais de um AP. Esses APs não precisam ter o mesmo SSID, eles só precisam ter a mesma frequência e uma senha de sincronização pré-determinada por você. E aí, dessa forma, você vai conseguir fazer com que eles consigam transmitir simultaneamente sem causar interferência. como se tivessem duas vias completamente livres separadas. um... Um... dois things para dizer para mim, um... que o multiple acess point tem que tem que leste leste Então, vocês devem estar perto ou longe, mas capaz de ouvir os outros na mesma frequência, primeiro. E o segundo, o truque é que, depois da sincronização, eles transmitem juntos. Depois que eles se encontram, eles vão ser sincronizados, e aí eles vão começar a transmitir na mesma frequência, como a mesma sincronização que ocorre do GPS. Bom, nesse cenário, você vai ter um AP atuando como master, e múltiplos APs slaves. Todos devem utilizar a mesma frequência, mas poderão ter SSIDs diferentes. E você pode utilizar valores diferentes da encriptação do NV2. A encriptação do NV2, não confundam, é aquela utilizada para criptografar os dados via NV2, usando o AS, porque o Mikrotik, ele despreza o security profile quando a gente utiliza o NV2. Então, a senha de encriptação do NV2, você pode utilizá-la diferente para cada um. O que não pode é usar diferentes senhas de sincronização do NV2. Essa deve ser a mesma para que eles sincronizem. Ops, sorry. Eu não toquei. Bom, e é exatamente isso que a gente está falando aqui. Então, o NV2 sync secret é o parâmetro que deve estar igual para todos os APs, tanto o master quanto os slaves, para que eles possam ser sincronizados. Os demais parâmetros podem ser diferenciados, como, por exemplo, o SSID. Bom, e onde é que está essa parametrização? No mesmo local lá, do download de rede fixe, ou dynamic que a gente falou anteriormente. Ele entra com esse terceiro campo, aonde você deve informar o password de sincronização para o NV2. E no mode, você deve escolher o sync, modo sync master para o AP que vai ser master, e nos demais, sync slave. Sync slave no demais. E o que deve combinar, lembrando mais uma vez, é o que está aqui frisado com essa flagzinha vermelha, a senha de sincronização do NV2. É, e ele falou que o download link ratio no slave não vai ser considerado. Eu acho que o periodic size também. O periodic size também. E o periodic size também. Ele não vai ser levado em consideração, ele vai ser ajustado também pelo AP master. Bom, os APs e slaves vão procurar pelo AP master através do NV2 sync secret. Certo? E após esse master ser encontrado, o slave vai calcular a distância para o AP, levando em consideração que o AP master pode não estar no mesmo local. Ok? Eles podem estar na mesma torre, podem estar em torres separadas, e ele vai levar isso em consideração. Porque isso será possível, neste cenário, pelo Microchic... Microchic? Ok. Não é necessário que vocês devem ter todos os APs na mesma local. Talvez você possa ter dois APs em 5 km, por exemplo. Sim. Eles vão medir a distância e eles vão se sincronizar. É. Ele disse que a Microchic pensou, inclusive, nisso. Que dá uma possibilidade dos APs não estarem nos mesmos sites. Tiverem sítios diferentes. E aí, por conta disso, porque a distância vai afetar o tempo de transmissão. Então, os APs já estão espertos com relação a isso. Eles vão calcular a distância de um para o outro, para que eles ajustem o tempo de transmissão. Bom, em seguida, o APs slave começa a operar utilizando os parâmetros enviados pelo AP master. Tanto o download link ratio, quanto o period size. Esses são valores que serão enviados para os APs slave. E eles são ajustados em tempo real, inclusive. Qualquer alteração que você faz no master, você automaticamente altera os slaves de uma forma bem rápida, inclusive. Isso a gente também testou. E o tempo de atualização é muito rápido. Acontece muito rapidamente. E aí, após um APs slave estar operacional, porque é importante lembrar que o APs slave só vai estar operacional quando ele sincronizar com algum AP master. Se ele não achar nenhum master, ele não vai estar sincronizado, portanto, ele não vai estar operando. Só que, a partir do momento que esse está sincronizado, os outros demais podem sincronizar, baseando-se nesse slave, que já está sincronizado com o master. Bom, aqui a gente tem um exemplo de um toramento, exatamente feito no lado do slave. Certo? É só o slave que tem a capacidade de mostrar esse status aqui. Então, o comando é simples, um comando bem conhecido por vocês também. A primeiro momento, a gente não tinha um AP rodando ainda, um master, e aí o slave estava buscando. E, portanto, fica bem claro aqui que nenhum cliente consegue se conectar. Nesse momento, ele está buscando o AP master para sincronizar. E aí, a gente tem aqui o status do NV2 Sync State, procurando, ele está procurando o master. Ao encontrar o master, aí sim, ele informa que está sincronizado, ele informa a identificação do master, e aí, a partir desse momento, os clientes começam a se conectar. Distância calculada para esse, e o periodo C-Size para esse AP master, o periodo C-Size, o Downloading Ratio. Esses parâmetros vieram do AP master. Isso aí não é setado no lado do slave mais, até pode ser setado, mas será ignorado. Quer dizer algo? Ok. Então, os AP slaves, periodicamente, eles consultam o master para verificar primeiramente se a chave continua ok, se ela não foi alterada, e também confere os demais parâmetros para se adaptar novamente a possíveis alterações que foram feitas no AP master. se você desabilitar e habilitar novamente a interface do AP master, todos, todos os slaves vão perder a sincronização, vão desconectar, e aí eles vão aguardar pelo master subir novamente e resincronizar. E aí, o grande problema desse cenário somente é que, se o AP master parar de funcionar, todos os slaves vão juntos, até encontrar um novo master para sincronizar. Mas o tempo de sincronização é muito, muito rápido, por milissegundos. É. Porém, assim que o AP master está de pé, a sincronização é quase que instantânea, ela leva poucos milissegundos para ocorrer. É bem rápida. Bom, aqui está novamente o lembrete de que este recurso está em processo de desenvolvimento. Então, ele não está 100% funcional. Ok? A parte técnica, ela está bem avançada já. Existe um funcionamento real, vocês vão poder checar em qualquer lab que vocês fizerem. Mas, para colocar em produção, é uma coisa que a gente já não recomenda. Ao contrário do recurso que a gente mostrou anteriormente, lá do download link ratio fixe ou dinâmico. Esse está funcionando muito bem. Esse aqui ainda depende, ainda, de desenvolvimento da microtec. A microtec ainda tem que fazer alguns ajustes para que ele fique 100%. Por enquanto, ele está realmente experimental. Bom, e aí? Tem mais novidades? Observando o change log, a gente viu aí a introdução do padrão 862.11U, está em processo de compilação. E, na release candidate R52, o novo driver, bem esperado aí. A gente já tinha cantado essa bola aí, eu tenho um tempinho. Para os novos canais de 160 e dual de 80. Mas está também em release candidate. Só vai estar disponível para alguns drivers. Isso aí a gente também tem que prestar atenção na hora que estiver já totalmente funcional. e vai depender também de uma licença especial. Beleza? Mas isso aí já é o que está por vir. E a última coisa é a muito nova feature. É a 641RC. É a última coisa. É o 7 de novembro. E com a custom chanel, mas não só chipset, você pode fazer isso. Você pode set up custom chanel com a 160 MHz H1, ou se você quiser usar a extensão chanel com a 80 MHz H1. E a primeira coisa é muito interessante, porque é sobre o hotspot 2. E, desculpa, desculpa. Então, ele falou que, com relação a essa última atualização da versão release candidate, a introdução do novo driver para 160 MHz, ou para quem quiser usar o extension channel de 80, vai depender de uma licença especial, de você criar os channels customizados lá na aba channels. Vai depender da licença, e vai depender também de compatibilidade com drivers específicos. Então, vai ser só para alguns drivers específicos. A primeira coisa, que apareceu no chanelog do 6.39 para o protocolo 802.11.U. Dizem que foi fixado, mas foi implementado na realidade. E isso é para o hotspot 2, para administrar o telefone para o telefone. E isso é... Você pode ver todas as funções under a secret... Sorry for the words... ...menu, usando a command line interface. É under... Interface, Wireless Interworking. There, você pode encontrar todas as settings, e há no documento na wiki. Nós esperamos, para todos, que eles vão publicar para implementar esse protocol que é muito interessante. o padrão 802.12.U. introduzido, ele está... tem referência com relação ao hotspot 2.0, que é um recurso que vai ser introduzido, que foi introduzido para dar compatibilidade com os telefones celulares, efetora ligações via rede wireless, e que a microchip tinha corrigido em algumas versões anteriores, mas, de fato, não tinha sido corrigido realmente. ele foi, de fato, corrigido, agora, nessa última versão i6, 39.2. E... por enquanto, não tem documentação ainda na wiki, não está disponível visualmente no inbox, só está disponível via CLI, via command line, está lá dentro do menu wireless interface inter... interworking. É um menu específico do interworking, onde você faz o setup desse suporte na wireless. bom, a gente espera que a microchip coloque essa documentação na wiki logo, né? Então, fiquem atentos. Bom, então, ele espera aí que vocês possam, né, tirar o maior proveito desses recursos novos, recentemente lançados, né? E, logicamente, mais uma vez, lembrando o respeito que a microchip tem pelo nosso investimento, essas modificações não dependem de adquirir novos produtos, não dependem de adquirir novas licenças, né? Basta que a gente chegue lá e simplesmente faça um upgrade e faça uma reconfiguração e vamos ter acesso a um novo recurso. Ok? E, ele está lembrando também aí que a gente está disponível para... ... 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 Então, a gente está no stand lá da live, tá? Quem quiser tirar alguma dúvida também com relação a essa apresentação, esses recursos novos aí, só chegar lá no nosso stand e lembrando também aí o pessoal que o game está rolando também, tá? Quem tiver interesse em participar do jogo, daí concorrer aí a alguns prêmios interessantes, só dar uma chegadinha lá no nosso stand. Beleza? Perguntas? Questions? Yes? Consegue falar daí? Pode falar aí? Espera aí só um pouquinho que o Casper vai levar aí para você aí o microfone, para todo mundo também escutar. Como é que a gente consegue terminar o treinamento, o mundo todo com energia, né? Boa pergunta. É... No fato da sincronização dos APs, vai ter algum impacto no processamento do AP? Vai aumentar alguma coisa do tipo? A gente, em testes, a gente notou um pouco de uso mais de CPU, mas não ao ponto de comprometer a performance. A gente não chegou a ver isso como um empecilho. Então, se a gente fosse colocar na balança, a gente vai ter 90% de benefícios e 10% de comprometimento. Então, é uma coisa que compensa muito. Certo. Mais uma dúvida. Aí, quando houver essa sincronização, no caso, se eu tenho quatro APs apontando para o mesmo bairro, atendendo, certo? E esses quatro APs com essa mesma configuração não era, eu vou trabalhar com os quatro como se fosse um? Exatamente. Os quatro podem ter necessidades diferentes, mas eles vão estar atuando sobre a mesma frequência e com o mesmo password de sincronismo. Eles vão estar sincronizados. É para isso que o recurso serve. Se você trabalhar em um local muito poluído e você descobrir um canal livre, por exemplo, ali, você pode usar esse canal livre. E aí, como eles vão estar sincronizados, a interferência não vai acontecer. É uma forma de você aproveitar aquele canal disponível para compartilhar com os seus equipamentos que você pode sincronizar. Porque a gente não tem como sincronizar com os outros que estão ali ao redor. Mas com os nossos, através desse recurso da microtique, a gente consegue. Então, é uma forma de a gente escapar de ambientes meio complicados assim. Tá ok, então. Obrigado. Mais alguém? Over there. Você vai chegar no shape hoje. Boa tarde. Boa tarde. Em relação ao primeiro recurso, você falou que está a partir da 6.34, né? 39. 39. 39. Os clientes também devem ter a mesma versão? Não acho que não. transmitindo mais tempo. O cliente pega mais download. Então, não precisa obrigatoriamente os stations estarem na mesma versão. Mais alguém? lá. Oh! Estou muito seguro que eles planejaram isso antes. do 4. Boa tarde. Boa tarde. Amigo, referente à sincronização do AP, não seria interessante, já que está em implementação ainda, fazer a eleição automática do slave e do master para não precisar de nenhuma intervenção se o equipamento queimar ou se der algum problema? O problema é que eles precisam de um master para sincronizar. Talvez, em uma nova atualização, a microchip pense em uma forma de recuperar mais facilmente o sistema, muito parecido com o que ocorre com o WDS, mas, a primeiro momento, existe realmente essa falha. Se o master morrer, todos os slaves vão morrer. Mas, provavelmente, futuramente, vai ser resolvido isso aí, vai ser criado alguma coisa, algum mecanismo para... Ele falou que o WDS tem bastante informação com relação a isso daí, ele está lá no stand, aí ele pode te dar mais um preview desses recursos que podem ser introduzidos neste NV25. Ok. Em relação à sincronização, se eu tiver dois equipamentos, se eu tiver, por exemplo, o netwatch monitorando na hora que um caísse, para esse segundo equipamento assumir, bastaria que a Secret fosse a mesma para ele assumir? É, a Secret, e caso ele esteja operando em modo slave, ele teria que migrar para a master, né? Sim. Esse seria um backup, se tivesse um backup lá, e eu ficasse monitorando, ó, o master, que é o master de verdade, caiu, eu vou pegar o backup agora e vou... Na verdade, o backup nem precisa muita coisa, é só alterar o modo para sync master. Sim, sim. É, é uma boa ideia. Ok. Por script dá para fazer isso legal. Guilherme, boa tarde. No caso onde eu tenho vários rádios numa torre, eu estou sempre pensando na distância entre eles, para que um não dê interferência no outro, aquelas coisas todas. Com essa sincronização eu paro com isso? Não. Boas práticas de wireless a gente nunca abre de mão. Ok. Isso aí é um recurso extra que vai auxiliar a gente a aproveitar uma frequência que está disponível. Então, se você não se protege contra interferências geradas por você mesmo, a gente não tem como sincronizar essa noise que a gente vai gerar. Ou seja, o uso da mesma frequência não acaba com esse problema. Não, não. Boas práticas de wireless são sempre bem-vindas. Obrigada. A gente nunca pode esquecer. Anyone else? Oh, mais alguém? I'm blinded. Me surgiu a dúvida que, nesse caso do NetWatch, por exemplo, digamos que o master primário caia, aí vai lá e um dos slaves vai estar com o NetWatch lá monitorando o IP do master, digamos assim, ele vai ver que parou de pingar ali e vai subir ele como master. Se o outro master volta, ele vai bagunçar, ele vai fazer interferência em todos eles? Ou ele, por exemplo, depende de um slave para também jogar a frequência? Você vai ter que desabilitar um dos masters para não causar grupos separados de sincronismo, porque alguns stations vão sincronizar com um, alguns stations vão sincronizar com outro. Por quê? Você tem que lembrar que um dos parâmetros calculados aí é a distância entre eles. Então, alguns vão calcular para um master, alguns vão calcular para outro master e você vai ter interferência braba. Então, você vai ter que criar algum mecanismo para desabilitar um dos dois masters. Beleza, entendi. Valeu. Mais alguém? Obrigado, pessoal.